Não há nada que eu queira mais Que a sua presença E não há nada que eu anseie mais Que ver a sua face, pai A sua presença Maravilhosa A sua face A sua presença A sua face, pai A sua presença Vem, Senhor Vem, Senhor Aqui Neste lugar Vem, Senhor Maravilhoso Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Oh, Israel Adonai Elohim E não há nada que eu queira mais Ouça Que a sua presença E não há nada que eu anseie mais Que ver a sua face, pai Vem, Senhor E não há nada que eu queira mais A sua presença Maravilhosa Maravilhosa A sua face A sua presença A sua presença Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Jesus Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor E não há nada que eu queira mais Que a sua presença Que a sua presença Senhor E não há nada que eu anseie mais Que ver a sua face, pai E não há nada que eu queira mais Que ver a sua face, pai E não há nada que eu queira mais